Sr. Presidente, é uma honra recebê-la de volta aqui. A Casa Branca é um grande prazer recebê-la. Nossas duas nações são democracias fortes que foram testadas, duramente testadas, e prevaleceram. Em ambos os casos, a democracia prevaleceu. Quando conversamos, eu afirmei o nosso apoio imbalável à democracia brasileira, e quando falamos sobre as nossas agendas, pareciam muito semelhantes. Eu afirmei o apoio incondicional dos Estados Unidos pela democracia do Brasil, e o respeito pela livre vontade do povo brasileiro. For the two largest democracies in the hemisphere, Brasil e os Estados Unidos se unem em rejeitar a violência política e os ataques às nossas instituições. E eu acredito, e nós dissemos naquela época, que nós temos que continuar a se levantar por democracia, os valores democráticos que formam o núcleo da nossa força. E, como eu falei antes, eu acredito que nós devemos continuar a defender, juntos, os valores democráticos que constituem o núcleo da nossa força. Não só no nosso hemisfério, mas no mundo. E a lei da lei, a liberdade e a igualdade, esses são os princípios principais que nós acredito em que nós precisamos. Não só no nosso hemisfério, mas no mundo. E valores como os direitos humanos, o Estado de Direito, são os valores que nós prezamos. Nossos valores compartilhados e os fortes laços entre os nossos povos tornam o Brasil e os Estados Unidos parceiros naturais para enfrentar os grandes desafios atuais, globais, mas, especialmente, a mudança climática. Obrigado, Sr. Presidente, pelo seu empenho em avançar a nossa parceria. Este é um momento importante para ambos os nossos países, na minha visão, e para o mundo, muito francamente. E eu estou ansioso para gastar algum tempo com você. Sr. Presidente, obrigado pelo seu empenho em avançar a nossa parceria. Este é um momento importante para os nossos países, e eu acredito para o mundo inteiro. E eu, pessoalmente, espero, com otimismo, poder trabalhar com o senhor. Obrigado pela sua presença. Bem, Presidente Biden, além de recolocar o Brasil na nova geopolítica mundial, porque o Brasil se isolou durante quatro anos, eu tinha três coisas primeiras para lhe dizer. Primeiro, agradecer a solidariedade sua no reconhecimento da minha posse como Presidente da República. Segundo, o reconhecimento pela sua postura em defesa da democracia. E, por último, lhe dar os parabéns pelo discurso diante de ontem, que é um discurso que cairia muito bem se fosse feito no Brasil. O senhor sabe que o Brasil ficou quatro anos se automarginalizando. O presidente que não gostava de manter relações com nenhum país. O mundo dele terminava e começava com a fake news. De manhã, de tarde e à noite. Ele me parece que menosprezava relações internacionais. E o Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém. O Brasil é um país em que o povo gosta de paz, de democracia, de trabalhar, de carnaval, de fama e de muita alegria. E é esse Brasil que nós estamos tentando recolocar no mundo. Os Estados Unidos representam muito na relação com o Brasil. Na relação histórica, na relação política, na relação econômica e comercial. E muito na relação cultural. Nós agora temos alguns problemas para trabalharmos juntos. Primeiro, nunca mais permitir que haja um novo capítulo do Capitólio. E que nunca mais haja o que aconteceu no Brasil com a invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Presidente e da Suprema Corte. A segunda coisa que temos que trabalhar juntos é o combate à desigualdade. A segunda coisa que podemos trabalhar juntos, e que devemos trabalhar juntos, é a luta da desigualdade. A questão racial. A questão racial. Que de vez em quando eu vejo ela ser praticada em todos os países. E nos Estados Unidos. Que no Brasil, sobretudo a periferia jovem, os jovens negros da periferia, são vítimas muitas vezes, da incapacidade do Estado. porque a violência que existe na periferia é a ausência do Estado com políticas públicas para garantir sonhos à juventude. A terceira coisa é a questão climática. Nós temos um compromisso, desde 2009 em Copenhague, quando eu participei da COP15, em que nós assumimos o compromisso de reduzir o desmatamento em 80% e diminuir a emissão de gás de efeito de estufa em 39%, e nós cumprimos isso no meu governo e no governo da Presidenta Dilma. Bem, nos últimos anos, a Amazônia foi invadida pela irracionalidade política, irracionalidade humana, porque nós tivemos um presidente que mandava desmatar, mandava garimpo entrar nas áreas indígenas, mandava garimpar nas florestas que nós demarcávamos, como reserva na Amazônia, e eu assumi um compromisso, de que até 2030, nós vamos chegar a desmatamento zero na Amazônia, nós vamos fazer um esforço muito grande para transformar a Amazônia, não no santuário da humanidade, mas no centro de pesquisa compartilhado com o mundo inteiro, para que a gente possa ter aproveito da riqueza da biodiversidade da Amazônia, para ver se transformamos essa riqueza em melhoria da qualidade de vida do povo que mora na Amazônia. Ou seja, o cuidar da Amazônia hoje é cuidar do planeta Terra, e cuidar do planeta Terra é cuidar da nossa sobrevivência. E por isso, todos nós temos a obrigação de deixar para os nossos filhos e nossos netos um mundo melhor do que aquele que nós recebemos dos nossos pais. Ou seja, uma árvore de 300 anos não tem proprietário. Ninguém pode derrubá-la. Ela é um patrimônio da humanidade. Ela está lá para nos garantir a subsistência do planeta, e por isso nós vamos levar muito a sério essa questão do filme. E lhe digo mais uma coisa, presidente. É preciso que a gente estabeleça uma nova conversa para construir uma governança mundial mais forte. Porque a questão climática, se não tiver uma governança global forte, que tome decisões, que todos os países serão obrigados a cumprir, se nós não tivermos, não vai dar certo. Eu não sei qual é o fórum. Não sei se é na ONU, não sei se é no G20, não sei se é no G8, mas alguma coisa nós temos que fazer para que a gente obrigue os países, o nosso Congresso, os nossos empresários, a acatar decisões que nós tomamos a níveis globais. Se isso não acontecer, a nossa discussão sobre a questão climática ficará muito prejudicada. E eu acho que nós não temos muito tempo. Urgentemente, nós precisamos tomar atitudes. No Brasil, nós vamos fazer o que é possível fazer. E esteja certo que os Estados Unidos e o resto do mundo podem contar com o Brasil na luta pela democracia e na luta pela preservação ambiental. Isto não é um programa de governo, é um compromisso de fé de alguém que acredita no humanismo, de alguém que acredita na fraternidade, na solidariedade. Eu não quero viver num mundo em que os humanos se transformarão em algoritmos. Eu quero viver num mundo em que os humanos sejam humanos. E para isso, precisamos cuidar com muito carinho daquilo que Deus nos deu, que é o planeta Terra. Obrigado, Presidente. Presidente. Presidente cofrer Pedro José Dias Heidi Nemploy Presidente. H布r